Gente, hoje nós estamos comunicando à sociedade gaúcha o parcelamento do salário do nosso funcionalismo. É uma notícia que ninguém gostaria de dar, mas não é uma questão de escolha ou de vontade. Desde o primeiro dia do nosso governo, de maneira muito transparente, falamos da difícil situação financeira em que o Estado se encontra. E desde lá, nós tomamos diversas medidas para economizar gastos, sempre procurando agir com responsabilidade. Por causa desse esforço, hoje conseguimos pagar o salário integral de mais da metade dos servidores, especialmente dos que ganham menos. Mesmo assim, eu sei que essa é uma situação difícil para os servidores e suas famílias, mas nós estamos diante de uma crise global que afetou o nosso país e diversos estados. Aqui no Rio Grande do Sul, estamos enfrentando o desequilíbrio financeiro, mas só se vence a crise de pé e olhando para a frente. Vou continuar lutando pelo Rio Grande com todas as minhas forças. Estive ontem em Brasília e na semana que vem estarei novamente lá. Vamos propor mais mudanças estruturais para o Estado. Vamos fazer o que precisa ser feito. Eu sei que vamos enfrentar momentos de dificuldade. Por isso, precisamos formar um grande pacto de união, de compreensão e de solidariedade. Vamos continuar conversando com todos os poderes e com a sociedade. Juntos, vamos vencer essa crise. Muito obrigado.